Em pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a operação na faixa de Gaza foi justificada e proporcional à ameaça que o Hamas, que controla a área, representa. Netanyahu culpou o movimento islamita pelo grande número de palestinos mortos. Segundo ele, o grupo utiliza civis como escudos humanos. Israel lamenta profundamente todas as baixas civis. Todas. Não miramos neles. Não os caçamos. As pessoas de Gaza não são nossas inimigas. Nosso inimigo é o Hamas. Nossos inimigos são as outras organizações terroristas que tentam matar nossa população. Nas ruas de Jerusalém, as opiniões estão divididas. Deveríamos ter continuado até que o Hamas fosse desarmado. Isso teria acalmado a situação e prevenido outra operação. Nem o Hamas, nem o Israel ganharam a operação. Perderam juntos. Se Deus quiser, vai haver paz e harmonia e viveremos todos juntos. Enquanto isso, no Cairo, israelenses e palestinos tentam alcançar um acordo que leve a paz à Gaza. Algumas exigências, porém, parecem aparentemente incompatíveis. Em particular, o bloqueio que Israel submete à Gaza desde 2006 e que asfixia a economia palestina.